Música Pode deixar Não sei porquê A gente se perdeu Se o cara perde Se for eu Não aceito mais Você olhar pra trás O que não foi legal Passou não é mais Não tem explicação Andamos lado a lado Paga-me você 15 vezes por dia 15 vezes por dia 15 vezes por dia 15 Se tocar Tem alguém de americano Então solta a barra aí Se tocar menos de 15 Se avisa Dia 8 de novembro Dia 8 de novembro Tem um mega show da notícia Você tá ferrado Mas se eu tolo pra mim Eu já confirmei Confirmada agora Já era Já era de novo Todos os convidados Na nossa cidade Será dormir em casa Grande o show da notícia também Obrigado E essa música Se eu não tiver Não é bom? Não é bom, não é bom? Eu já sim É bom, não é bom? É bom Onde se me nasce, onde se eu morrer Se me assinar, nos olhos de ver a minha vida Eu vou aderir a minha vida Se meu caminho, eu vou ficar na alta subida Os dias de jovem, onde se me nasce Onde se me nasce, onde se eu morrer Se me nasce, onde se eu morrer Se me nasce, onde se eu morrer Se eu morrer, se eu morrer Vida, devolva a minha fatosia Eu vou aderir a minha vida Eu vou aderir a minha vida E se forcar de novo Não vou ficar mais um pouco A paz e o rei A conflitos e as mãos Que prazer A morte e a morte E não pode estar assim Mas eu sou mais forte Para a vida Eu vou valer o ar Ah, hoje estou te encantando nesse momento Mas me fazia falta escutar de tudo Só por um instante Sua expressão Obrigada Vamos liberar, vamos liberar Vem, vem, vem Liberou, liberou?